E a primeira lembrança dos Nikkeis é o restaurante Matsuri. Deus parabéns, Eni. Muito obrigada e eu aproveito para agradecer a comunidade nipo-brasileira de Londrina. É o quinto ano consecutivo ao longo desses 14 anos. Agradecer pela confiança, pela credibilidade que a gente conquistou, a confiança, a credibilidade, se o quinto ano consecutivo é uma felicidade muito grande para nós. A gente agradece primeiramente a Deus por nos colocarmos no mesmo caminho, aos nossos clientes fiéis que nós temos ao longo desses anos todos e aos nossos colaboradores. Sem eles a gente também não conseguiria nada. Aliás, a comunidade nipo-brasileira é uma comunidade extremamente exigente. e encontra toda essa credibilidade, todo esse resultado para a sua exigência lá no Matsuri. A comunidade é exigente porque eles conhecem nos mínimos detalhes os temperos, a maneira do preparo, o produto, o corte. Então, a comunidade tem uma facilidade de perceber os pequenos detalhes. E é fiel, fidelíssimo. É fidelíssimo. Não só a colônia japonesa, Julie, mas também a brasileira. Eles são clientes, assim, ao longo dos anos, que o brasileiro aprendeu a comer a comida japonesa, né? Então, acho que é um diferencial. Como é a execução dos pratos, a criação de novos pratos? É muita pesquisa. Além da pesquisa, eu e a Emiko, a Emiko principalmente, nós viajamos muito para São Paulo. Ela vai muito para Curitiba para conhecer os novos restaurantes, trazer novidades para Londrina. Então, isso é importante. Sempre estar à frente das novidades que tem nas capitais, São Paulo e Curitiba. É uma grande honra para todos nós, para mim, estar apresentando uma empresa de tanta credibilidade, de tanta solidez no mercado. Parabéns sempre. Opa, obrigada. Eu agradeço bastante você também. E eu só gostaria de fazer um convite para o pessoal, que agora, 9, 10 e 11, nós vamos estar lá no Londrina Matsuri, que é uma festa japonesa. É um festival gastronômico. Então, eu convido vocês para estarem prestigiando a gente lá. Estaremos juntas. Estarei lá também gravando. A gente agradece e esperamos vocês. E o público também. Obrigada. Restaurante Matsuri é Top NK 2016. Vocês. Se inscreve. Até a próxima. Los outros 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 ou outros. Doc Marta Streum é Telefибro. Só nos vemos. Eu amo te lilo. E me ama. É COR. Eu amo te database. São Paulo rápido. São Paulo Mutuas animais. Enquanto desarro PR